Vamos falar da violência no Rio de Janeiro, uma nova onda de violência tem deixado vítimas no Rio de Janeiro nos últimos seis dias. Cinco pessoas foram mortas a tiros no complexo do Alemão. Uma médica foi baleada ao entrar por engano na favela da Maré. No Morro do Turano, traficantes ordenaram que comerciantes fechassem as portas depois da morte de um suspeito durante uma operação do BOP. Em Ipanema, Leblon e Copacabana, assaltos da gangue da bicicleta voltaram a ser comuns. O aumento de confrontos em áreas com unidades da polícia pacificadora também mostram o retrocesso na segurança pública do Estado. O governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pesão, já afirmou que precisa de recursos do governo federal. Bom, esse tema, claro, vou começar com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Vou começar com você agora, Madureira. A situação está complicada aí no Rio de Janeiro, está saindo fora do controle. Como é que vocês constatam essa violência aí tão próxima e esses índices tão preocupantes, Madu? O que mais me assusta é que a população acaba se acostumando a isso tudo, Patrick. Outro dia, o meu escritório aqui na Rua Barão da Torre, no Filé Minhoro de Ipanema, nós estávamos saindo para o almoço e ao fundo se escutava um tiroteio que estava acontecendo ali no Morro Pavão, um pavãozinho, Ipanema, por volta de uma hora da tarde. É uma coisa inacreditável, parece que você está na faixa de Gaza. E a gente caminhando tranquilamente pela rua com aquele barulho de fundo de tiroteio. E você vai se acostumando. Os assaltos aqui em Ipanema e o Leblon realmente aumentaram. Os meus funcionários hoje custaram a chegar no trabalho e falaram porque realmente teve uma dificuldade de deslocamento porque os traficantes, bandidos, mandaram fechar o comércio onde eles moram e ficavam controlando o transporte. Então, esses transtornos, isso aí mais afeta também os negócios, afeta a economia do Estado, que já está quebrado. São sintomas de como se encontra o Rio de Janeiro. E o que eu advirto aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham, é o que acontece no Rio de Janeiro, pessoal. É o que vai acontecer com o resto do Brasil amanhã, se a gente não tomar providência, se a gente não se mexer, se a gente não se posicionar, entendeu, para que o país realmente possa mudar de rumo. O Estado do Rio de Janeiro, ele é uma van premier do que pode acontecer com o resto do Brasil rapidamente. E aqui é a qualidade de vida cada vez pior, é uma cidade de cara, mesmo para você ter segurança, é caro. Enfim, é triste. Eu não sei se o Andreasa concorda comigo, mas enfim. Andreasa, é você. Então você vê que se a situação na zona sul do Rio, que é a área nobre onde nós moramos, felizmente, eu e Madureira, está assim, e realmente está, a deteriorização é gritante da segurança pública, da limpeza, etc. e tal. Imagine nos subúrbios da cidade, imagine, por exemplo, no complexo do Alemão, onde ocorreram essas mortes recentes, um morro dito pacificado por esse governo, governo Pesão, que é o governo Sérgio Cabral, a continuação. Tem uma unidade de polícia pacificadora nesse morro, como tem na Rocinha, como tem no Pavão, Pavãozinho, a que o Madureira fez referência. É como se não existisse. O poder público foi atropelado. Houve aquele maquiamento por ocasião da Copa do Mundo e, sobretudo, da Olimpíada, uma cidade de fantasia, mas quem acompanhava a cidade para além dos muros olímpicos sabia que a pressão era muito grande e que era bom aproveitar aquela bolha, quem aproveitou, aproveitou, porque quando acabasse a Olimpíada, a realidade ia se revelar. Não foi diferente. Na semana seguinte, a fim da Olimpíada, havia traficante despencando de morro na Zona Sul e tiroteio com a polícia. Para quem ficou curioso, o Patrick fez referência à gangue da bicicleta. Eu vou explicar do que se trata essa coisa precária, pré-histórica, que, no entanto, está apavorando o cidadão do Rio de Janeiro. Eu mesmo tenho medo. Eu vejo alguém de bicicleta e fico com medo, que é o seguinte. Aliás, na Zona Sul do Rio, na orla de Ipanema, do Leblon, onde a gangue da bicicleta atua, Copacabana também, a polícia é montada, tá? É polícia a cavalo, que eu não sei que estrategista pensou que isso vai resolver alguma coisa. Então, o sujeito vem de bicicleta, passa por você na calçada e passa, portanto, te analisando, vendo se você está no celular, se você tem bolsa, alguma coisa, desaparece na frente, espera um momento em que você esteja sozinho ou mais distraído, sem ninguém por perto, volta e te assalta na passagem, levando você e o que tiver junto, tá? Isso, sobretudo, com mulheres, né? Com gestantes, com senhoras, porque aí também entra no elemento da educação do povo brasileiro. E isso não tem jeito. O brasileiro é um deseducado, né? Na média, é alguém, é um oportunista. O convite à vagabundagem é muito grande, está cheio. E aqui no Rio de Janeiro é o paraíso. O Rio de Janeiro, e aí o discórdio do Madureira, acho que há lugares no Brasil blindados a esse tipo de expansão. O Rio de Janeiro é o paraíso do vagabundo. Se você é vagabundo, venha para o Rio de Janeiro. Vera. Pode até ser governador. Marcelo, o Madureira estava falando da banalização da violência, de como ele viu ali um assalto. E aí, de repente, a gente ouve, clac, clac. Eu falei, meu Deus do céu, entraram no estúdio do Madureira. Era ele abrindo uma latinha de copo. Eu fiquei com medo pela segurança do Madureira, mas está tudo bem com ele. Estamos vendo, Marcelo. Está tudo bem, tudo bem aqui, Vera. Parecia alguém armando uma bloc ali em direção à cabeça dele. Então, cheguei a temer, mas está tudo bem. Eu não tenho muito... Ó, Reginaldo. Não tenho muito acrescentar o que eles falaram, mas porque eles vivem essa realidade muito mais de perto do que a gente. Eu, como uma turista eventual ali no Rio de Janeiro, tenho pai carioca, tinha avós cariocas, tenho família no Rio, a gente tem apartamento no Rio. Lamento muito que o estado, a cidade tenha chegado a essa situação, porque não precisava ser assim. Não precisava ser assim porque houve um tempo em que havia dinheiro no Rio de Janeiro e houve um tempo em que havia um esboço de uma política pública para combater o crime organizado. Só que as duas coisas, a política pública era uma ilusão e o dinheiro foi parar no bolso dos políticos, que é o que a gente vai discutir o tema em seguida aqui. Exatamente. Então, a violência no Rio não é um dado da realidade, não é uma coisa da natureza, como são os morros, como é a Baía da Guanabara. Ela é responsabilidade dos governantes. É uma pena que seja assim. Obrigado. 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 Obrigado.